E chegou o momento mais esperado de uma gravidez, o parto. Cada parto é completamente diferente do outro e cada mãe tem uma história pra contar. Eu tinha que escolher, era minha filha, né? Eu tentei de tudo e eu falei assim, eu aprendi a lição, a gente não escolhe nada. Hoje nós vamos ouvir os relatos da Mirla, da Thais e o meu. Quando falam, aquilo foi um parto, é porque não foi fácil. Tô fazendo mal, gente, é sério, agora. Muitos minutos. O que você vai sentir? Muita fraqueza. A minha primeira preocupação foi dar à luz em um lugar que eu me sentisse 100% segura, independente do tipo de parto. Como a minha irmã já tinha tido os meus dois sobrinhos na Promatre, eu visitei a nova ala de partos humanizados. E vi toda a estrutura antes, até a UTI adulto, por precaução. O Duda ficou o tempo todo comigo. A sala de parto normal, natural, era incrível. Eu já me imaginava na banheira, no trabalho de parto, com a playlist que eu fiz pra Zoe. E acabou sendo uma cesárea. A gente idealiza um parto, né? É uma coisa maravilhosa. E na hora não acontece nada daquilo que a gente imaginou. A gente romantiza esse parto, a gente idealiza. Eu, por exemplo, fiquei assistindo durante muito tempo, assisti partos. No YouTube, eu ficava assistindo os partos, saindo de tudo quanto é jeito. Ai, que facilidade. A mulher tanto parte sozinha, entendeu? Ela assim, ó, nessa posição assim, ó. E o bebê saindo, o bebê. E já abraça, já beija o bebê. E parece que é muito fácil. Aí você fala assim, nossa, vai ser tranquilo. A gente nasceu pra isso. É. Como não? Ô, Mila, você tem quantos filhos? Eu tenho duas filhas, mas foram três gestações, né? Foram três partos completamente diferentes um do outro. Um foi com 21 semanas, que foi um menino, né? Cinco meses. Ele nasceu muito pequenininho. A chance de vida era muito pequena. Foi um parto repentino e rápido. Porque como ele era muito pequeno, foi aquela coisa assim, super rapidinha. Tipo, faz força, mamãe. Ai, saiu. Acabou ali. Mas por que você fez o dele? Eu tenho um problema no útero, chamado incompetência ístimo cervical. Quando o bebê começa a ganhar peso, começa a crescer, o meu útero entende que é a hora do bebê nascer. E aí ele dilata. Foi muito rápido, Sabrina, assim. E dali mais dois dias, ele faleceu. Teve nove paradas cardiorrespiratórias. O pulmãozinho não estava formado direito. Não estava formado ainda. Que é a parte mais difícil, você ter todo o trabalho de parto e o pós-parto ser sem o seu bebê. E é muito difícil. Muito difícil mesmo você... Qual era o nome? Enzo. 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 Virou anjinha. Eu tenho ausa de anjinha. Ai, gente. E aí mesmo assim você falou que eu quero... Não, eu não queria. Você não queria? Eu tinha um medo terrível de passar por isso de novo. E aí quando eu engravidei da Lorena, no caso, eu mal dormi, assim. Que o meu medo... Eu não queria caminhar, se fosse possível, com medo de começar a dilatar, de já estar pesado. Mas aí no terceiro mês de gestação eu fiz a circulagem. Eles dão os pontinhos no colo do útero. Repouso absoluto, afastamento do trabalho, nenhum tipo de atividade física. Uma gestação, assim, de inúmeros cuidados. E no oitavo mês, eu, de novo, entrei em trabalho de parto mesmo com a circulagem. Mesmo com a circulagem? Mesmo com a circulagem. O parto, eu não senti nada, Sabrina. Foi uma cesárea, eu fui no médico. Mas você não foi tranquila a sua cesárea? Fui tranquila. Você levou ela pra casa já com você? Levei ela pra casa quando eu saí. E o posto foi difícil da cesárea? Foi. Eu, por causa da cirurgia, eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar sozinha. Eu fui pegar a Lorena, ela já estava com 21 dias. O dia que o umbiguinho nela caiu foi o primeiro banho que eu dei nela. Porque eu não conseguia, eu sentia muita dor. E eu só levei dois pontinhos e foi colado, né? Então a gente não conseguia saber como que estava por dentro. Dois pontinhos, as oito, sete camadas. Gente, a gente não imagina que são tantas camadas. Não, não mesmo. E que a dura é tão absurda. E eu via todo mundo dizendo, ai, cesárea é maravilhoso, que você não sente nada. Eu falo, gente, eu devo ser de outro planeta. Não, não, a gente vai te contar depois a minha. Eu não conseguia pôr o pé no chão. Exatamente. Eu falava assim, então choraram alguma coisa errada, não é possível. Eu não consigo pisar no chão, eu não consigo andar. Eu chorava muito de dor também. Você não consegue rir, que dói muito. Você não consegue. E eu falei, e quando eu peguei uma tosse, eu falei, agora vai abrir todos os pontos. E aí depois, eu quero saber do seu ainda. Depois você ainda teve mais um. Tive mais um. Essa foi a mais complicada. Foi pra fechar com chave de ouro e fazer eu não querer ter mais nenhum. Você teve depressão pós-parto, né, depois da... Pré-parto da Lívia. Pré-parto da Lívia. Ah, da Lívia foi pré-parto. Pré-parto. Eu achei que você tinha tido da Lorena pós-parto, em função das complicações. Eu tive da Lívia pré-parto. Porque tudo que eu tive, do Enzo e da Lorena, eu tive na gestação da Lívia. Só que mais intenso. Foram mais de cinco internações. E as internações eu passava 20, 30, 40 dias. Sem ver a Lorena. Que era o que me fazia sofrer mais. Que parecia que eu estava deixando de cuidar de uma filha pra cuidar de outra. Que mãe tem essas loucuras, né? Claro. Se culpa por qualquer coisa. Imagina. Ela entrou em trabalho de parto com 33 semanas. Eu estava com a glicemia altíssima. Foi aplicada insulina. Não diminuía. Os médicos só tentaram inibir o parto. Não aceitaram. E com os remédios pra inibir, ela atravessou e entrou em sofrimento fetal. Isso com 34 semanas. E aí eles me medicaram. Olha, mamãe não tem mais risco dela nascer. Me mandaram pra casa. E eu continuei em trabalho de parto em casa. Nossa. E sofrendo e sofrendo. E só medicando. Quando foi com 36 semanas, eu fui pra uma consulta de rotina. E aí lá eu comecei a sentir uma dor absurda. E aí me levaram pro pronto-socorro. Aí o médico olhou pra mim e falou, não é trabalho de parto. Leva ela pra clínica médica, porque ela vai infartar. Nossa. E eu fui pra clínica médica. E aí ele falou assim, eu vou fazer um exame, eu vou colocar minha mãozinha aqui. e vou calcular quantas contrações você tem num período de tantos minutos. Eu falei, ok. E aí ele ficou. E ele começou a fazer umas caras estranhas. Eu falei, doutor, tá tudo bem? Ele falou, eu preciso descer você agora, porque o seu bebê vai nascer. Só que ainda não acabou. E aquela dor assim que vinha, que parecia que tava abrindo sua coluna com a mão, sabe? E eu ficava andando no corredor do hospital, pra cima e pra baixo, e sofrendo e chorando, pedindo pelo amor de Deus, ela falou, deixa eu tomar um banho, porque diz que banho quente ajuda a dilatar. Aí ela falou, você tem que ficar uma hora debaixo da água quente. Aquela água pelando. Aí com 25 minutos, eu pedi, pelo amor de Deus, pra eu sair. Porque eu não aguentava e tava saindo muito sangue. E ela falou, vamos fazer o toque. Quando chegou perto da cama, eu travei. Aí ela chamou outro enfermeiro, eles me deitaram. Na hora que ele me deitou, ele falou assim, é porque o bebê tá com a cabecinha pra fora, tá saindo. Ela já tava nascer. E aí ela já tava ali pra nascer. Só que a bolsa não estourou. Foi um parto infelicado. Foi aquele parto que sai assim, ó. Exatamente. Dentro da bolinha. E aí ela saiu com a bolsa. E depois que ela nasceu, a bolsa estourou. E aí? Olha que lindo. Gente, tanta dor, tanto sofrimento. Mas a Lívia veio pra trazer ainda mais amor. É verdade que você vai casar agora? É verdade. Dia 4 de maio. Pro pai dela. Pro pai da Lívia. Que máximo. E você, Thaís? Conta a sua história pra gente. Eu também tive depressão pré-parto, né? Durante a gestação. Porque eu tinha 19 anos. Ninguém com 19 anos tá esperando a engravideia. Eu tinha acabado de passar na faculdade. Quando eu passei, eu descobri que tô grávida. Eu fiquei, tipo, nova. Aí eu pensei, o que vão falar? Tipo, ai, tá grávida. Porque eu engravidei do meu primeiro namorado no começo do namoro. Tipo, foi muita coisa assim. Ao mesmo tempo. Apesar de eu estar, assim, muito negando a gestação, eu queria muito que desse tudo certo. E eu estudei muito sobre parto. Eu queria muito ter um parto numa casa de parto. Foi totalmente natural, numa banheira e tudo. E no dia que eu entrei em trabalho de parto, foram muitas horas também. Eu fiquei 30 horas. Gente, ela ficou mais tempo que eu. Eu tive três, acho. Três trabalhos de parto falsos. Sabe quando você começa a sentir as contrações? Isso é uma pródromo? Pródromo? Pródromo. Pródromo. Eu tive três. A última vez que eu tive foi três dias antes da Agatha nascer. Então, eu não achei que eu estava em trabalhos de parto de verdade. Tanto que eu nem chamei minha doula pra ir pra minha casa. Eu fiquei em casa, era aniversário da minha irmã. A gente ficou, estava na festa. E vinha aquela contração e eu ficava, tipo, não é, não está na hora. Aí eu falei assim, não vou falar pra ninguém que eu estou sentindo dor. Mas eu acordei com dor. Só que quando vinha a contração e eu, tipo, gritava de dor, aí eu falei assim, vamos ligar pra minha doula? Acho que eu tenho que ir pro hospital mesmo. Eu liguei, ela falou assim, menina, você tinha que ter me ligado antes. Aí eu fui pro hospital. O pessoal da noite já me conhecia, porque eu já tinha ido três vezes lá. Aí eu falei, agora vai? Eu falei, acho que agora é. Aí quando eu fui ver, eu estava com quatro centímetros. E na troca de plantão, como eu fiquei com a equipe plantonista, a médica acabou falando pra outra enfermeira que eu estava só com cinco centímetros. Tipo, sei lá, eu acho que eu tinha passado umas quatro horas e eu só tinha evoluído um centímetro. Eu fiquei muito triste. Eu comecei a chorar, chorar e eu parei de sentir contração. Entendi, aí atrapalhou. Atrapalhou totalmente. Aí falaram, vieram conversar comigo e falaram assim, ó, sua bolsa ainda não estourou. A gente pode estourar artificialmente? Aí eu pensei e você falou assim, ai, pode. Aí foi, estouraram. Sabe quando estouraram? Não tem aquela água toda porque a cabeça tava tipo meio... Já encaixadinha. Já encaixadinha. Quando eu fiz, eu não fiz assim, um monte de água. Eu falei, nossa, essa é a sensação. Nossa, que não teve a minha mão. Aí eu voltei a sentir contração e foi evoluindo. Durante o trabalho de fórmula eu tava arrotando muito. Arrotando? Aí falaram assim, é normal, você vai ver. Aí eu vomitei. Nisso que eu vomitei, deu dez minutos, a Agatha nasceu. No meu caso, foi muito assim, frustrante mesmo, assim, essa palavra. Porque eu fui aquela que eu estudei igual você, assim, eu estudei muito. Tipo assim, eu fiquei me preparando total pra aquele parto que eu tanto sonhava. Aquele parto mais selvagem, na banheira ou fora da banheira ou naquelas posições de cócoras. Então eu fiz, cheguei a fazer duas, três vezes por semana, às vezes, fisioterapia pélvica, yoga, meditação. Me preparando total pra esse momento que pra mim não tinha a menor hipótese de ser uma cesárea. Quando deu 40 semanas, eu fui na minha médica e falei assim, até quando você espera ela vir? Porque eu quero esperar a minha filha querer vir. Quando a minha médica falou pra mim e falou assim, eu espero até o dia que completa 41 semanas. É o máximo. Depois ela pode correr risco você e a sua filha. Você ficou a gestação inteira, teve uma gestação de risco. Uma gestação que você ficou no hospital um mês no início. Agora vai, ela falou assim, você quer o parto ou você quer a sua filha? Ela foi muito séria assim comigo. Ela falou assim, você não pode querer mais o parto do que querer a sua filha. Eu ia ter que ir de qualquer jeito pra maternidade. Porque a minha médica falou, você tem que ir pra maternidade de qualquer jeito. Quando completar 41 semanas, você vai a hora que você quiser, eu vou estar lá te esperando. Quando deu três horas da tarde, eu tava fazendo da unha. Não, três não. Meio dia e pouco, eu tava fazendo da unha, tudo, não sei o que. Aí eu comecei a ficar muito irritada, do nada. Muito irritada, muito nervosa. Porque eu tinha que arrumar a mala, porque eu tinha que arrumar as coisas pra ir pra maternidade. Irritadíssima. Aí eu subi pra me trocar. De repente, faz assim, ó. Ué, eu não tô fazendo xixi. Que estranho, né? Aí, né, olhei pro chão, aquele lá, água assim, né. Falei, acho que não deve ser a bolsa, deve ser xixi. Não é possível. Aí eu falei, não tem cheiro de... Aí eu joguei no Google, a bolsa estoura, não sei o que. Porque a bolsa estoura, é cheiro de candida, cheiro de não sei o que. Aí eu falei, Duda, baixa aí, cheira esse chão aí. Dá um cheiro nesse chão, vê se tem cheiro de candida. O Duda, não, não tem cheiro de nada. Falei, não é possível, tem que ter um cheiro de candida. Porque tá falando que tem cheiro de... Não sentia o cheiro, não sentia cheiro nenhum. Aí aconteceu. Minha bolsa estourou. Eu liguei, falei, vou tranquila também. Minha médica falou, não precisa ter pressa, porque você não tá sentindo nada. Vai, tranquila. Só que em 24 horas, essa bebê tem que nascer, né. Ela falou que esperava 24 horas de bolsa rota. E aí minha médica ligou pra mim no caminho. Falou assim, você é muito sortuda. No dia que eu te dei 41 semanas, a bolsa estourou. Agora ela vem, vai dar tudo certo. Eu é. E ela tava encaixada, né. Ela tava com a cabecinha pra baixo, tudo. E aí o que aconteceu? Fomos pra maternidade. Eu tinha feito a trilha sonora. Fiz um monte de playlist pra esse momento único da minha vida. Maravilhoso. Só que aí, vai, 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 vai. Minha médica, você tá tendo contração. Eu falei, mas eu não sinto dor nenhuma. E fiquei da tarde até meia-noite, uma. E nada de dor, nada de... Tendo contração. Aí vai lá, enfia a mão, dilatação, pouquíssima, não sei o que. Vamos ter que aumentar, vai ter que aumentar. Vamos fazer mais exercício. E eu tava, não podia comer. Eles não me liberaram comida. Me livrava um sorvetinho. Dancei axé, dancei rock, dancei samba. Tudo nessa sala. E nada. A minha bolsa estourou às três da tarde. E agora são... Meia-noite. E dois. Nenhum momento passou pela minha cabeça que eu ia ter que me submeter a uma cesárea. Então eu tava, tipo assim, super... Firme e forte pra fazer o que fosse possível. Aí chegou uma hora que a médica falou assim, vamos entrar com citocina? Porque você não tá sentindo dor. E a minha contração, eu não sentia com dor. Eu sentia com dor de barriga, o que é pior. Então, tipo assim, eu fui no banheiro, banheiro assim, pra vocês vão falando que eu fui no banheiro. Eu fiz minhas necessidades fisiológicas e perdi minha dignidade total na frente do Duda e na frente de quem tava naquela sala umas seis vezes. E aí chegou uma hora que eu comecei a pedir pra ir pra banheira, fui pra banheira, voltava e fui ficando cada vez mais fraca. Eu fiquei em trabalho de parto, assim, nessas... de contrações. Quando eu entro com a citocina, começou uma porrada, porrada, porrada. Eu me dei já duas vezes. Muito, 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 muito. Eu tive muita contração. Olha o nosso nosso títico tá contraindo. Olha o nosso. Eu não podia ouvir falar dela. Ela falava lá pra César, eu não, 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 não. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Levantava, fazer mais exercício, só que eu não tinha mais força. Quando deu três horas da tarde, ela chegou com o anestesista e eu já tava muito fraca. Eu já tava, tipo assim, parecia que eu tinha o náufrago, assim. Eu não tinha mais força nenhuma. Eu já tava com hipoglicemia, tudo. E ela falou assim pra mim, eu vou ter que entrar com a hipoglicemia, com a glicemia, porque você tá fazendo hipo. Vou ter que entrar com anestesia e vou ter que levar pro centro cirúrgico. Tá, mas vai ficar tudo bem? Já deu tudo bem. Eu tenho certeza. E aí eu comecei a chorar muito, 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 só que... Eu não tinha mais escolha. Porque eu tinha que escolher. Era minha filha, né? Eu tentei de tudo e eu falei assim, eu aprendi a lição. A gente não escolhe nada. E pra piorar, meu útero parou lá no centro cirúrgico. Eu tive muito sangramento, perdi muito sangue. Mas eu nunca vou esquecer do momento que me entregaram assim, a minha filha. É o mais maravilhoso. Eu nunca vou me esquecer assim, na hora que eu vejo aquela carinha vindo em direção assim, ao meu encontro. Eu falei, agora eu entendo porque tudo vale a pena, tá tudo certo. Foi o momento mais especial da minha vida. E aí ela veio pro meu colo. Antes ela fez um copozão assim na minha... Acabou a manse no momento. No meu peito. Eu tive que limpar pra ela poder... Pra ela poder mamar. Mas foi muito, muito especial. É tão bom ouvir esses relatos, porque eu falo, eu não posso reclamar. Porque você vê outras histórias também de superação, outras histórias lindas, outras histórias de mães. O que eu acho mais legal é a gente poder trocar as nossas mulheres e dar força uma para as outras, né? Gente, é tanto assunto aqui, é tanto assunto que o dia passou e a gente ficou aqui conversando e contando, né? Do nosso relato de parto. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Viva as maizonas! A vida é assim. A nós, cabe apenas entender que fizemos o melhor possível. Resta ter a consciência de que fomos além dos nossos limites para respeitar o que está acima das nossas decisões. Se por acaso não sair como planejado, temos apenas que aceitar. Livre de culpas, livre de julgamentos. Estamos todas juntas diante da maternidade. O parto é o começo de uma jornada rumo ao desconhecido em que vamos descobrindo novos sentimentos a cada dia, a cada choro, a cada riso. E depois de algum tempo, percebemos que a dor do parto, assim como as dores da vida, nos torna mais fortes. puerpério, baby blues e depressão pós-parto. Eu não percebia que eu estava muito agressiva com as pessoas. Não? Não pega. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu acho que as pessoas têm que lembrar de cuidar da mãe também. Você vai tomar um remédio. Eu falei, um remédio, um antidepressivo. Você ouvir outras pessoas, outras mães, dá um alívio. Dá um alívio. Aí você fala, ai, não sou só eu. É.